A gente tá ao vivo agora, 50 mil pessoas, a gente tá agora, escutaram? Now recording, viu? É tecnologia, tecnologia você encontra aqui no podcast Papo de Turma. Só nos computers? Só nos computers, que é um papo, olha só, agora eu vou fazer um baita gancho, né? Porque é um negócio que a turma hoje não tá sabendo mais. É, usar computador? É. Não acredito. A gente vai falar, tá escrito na pauta do podcast. É, eu tava tentando dar uma interação pra gente... Desculpa, desculpa, desculpa. Olá, você ouvinte do podcast Papo de Turma, me chamo Felipe. E hoje estamos aqui para mais um super episódio com um Dream Team. Sim. Dream Team. Segundo episódio da quarta temporada 2024, alegria, diversão e muita curtição aqui nesse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um tema pouco sério. Quem diria a gente falando coisa séria nesse podcast, né? Olha só. Parmaridade. E hoje não estou aqui sozinho, estou com ele. Ele quem? André. André. Olá pessoal, quanto tempo. Eu me chamo André e eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui uma criança dos computers. E graças a isso eu sei usar computador hoje em dia. E você, Vicente, você foi uma criança dos computers? Oi pessoal. Ou foi mais do Playstation? Foi, fui dos computers. E eu era considerado um hacker profissional quando eu tirava o HDMI e botava de novo para minhas tias, para minha avó e voltava a funcionar. Rocker man. É. Eu era esse cara. Mas a gente não está sozinho no episódio de hoje porque a gente, vamos falar bem a verdade, a gente não tem a bagagem necessária, né gente? Não tem. Não tem. Não tem. Muita coisa a gente não tem. Muita coisa a gente não tem. Por isso a gente convidou as maravilhosas, a Jari e a Josi que trabalham lá no CEE. A Jari que ela está hoje no setor de recrutamento e a Josi que é orientadora dos alunos ali no estágio da CEE. E aí meninas, como é que vocês estão? Estamos muito bem, Felipe. De aprendizagem. A Josi não é do estágio, é do aprendiz. Ai, errei. E olha que eu anotei. Iiii. Iiii. Então eu sou a Josi, né? Orientadora aí dos jovens aprendizes aqui do CEE, agência de Araraguá. E a gente está aí, é o maior prazer estar conversando um pouco com vocês a respeito de um tema realmente muito relevante aí para o século que a gente está, né? E um pouco curioso também, né? Quem diria, né? Geração da tecnologia sem saber usar o computador, né? Bora voltar a fazer os cursinhos de informática, processo de recrutamento aí de trabalho ou exigir agora curso. Lembram dos cursinhos que a gente fazia, né? Não sei se eles fizeram aqueles cursinhos para fazer cursos de informática, colocava lá no currículo, né? Eu tenho curso de informática, então isso já era um QI a mais aí no seu currículo. Hoje em dia nem é preciso, mas eu acho que a gente vai ter que voltar a fazer cursinho de informática aí com essa galera nova aí. Com certeza. O meu irmão na época... Vamos engatar já e começar? Já engata, já vamos engatando. Já engatamos e comecemos já. Mete uma transiçãozinha ali, Deus. O meu irmão na época ele fez o famoso micro links, eu acho que era o nome. Era, era muito famoso na época. Eu lembro até o valor que na época era caríssimo, era 80 reais por mês. Da correção monetária, um milhão de reais e meio. Uma coisa assim. E eu lembro que era muito parecido até com o curso de datilografia, porque eles aprendiam não só a informática no geral, mas também como digitar rápido. Então tinha muito aquele negocinho das teclas, dos dedos que vão em cada teclas, assim, é muito legal. Eu não peguei essa época. Vocês chegaram a fazer algum curso assim, vocês duas? De datilografia, não, mas de informática, sim. De datilografia eu nunca fiz, eu fiz de informática, na micro links. Que novinhos, né? Eu fiz de geração. Eu sou milênio, né? Que idade vocês têm? Eu tenho 23. Ah, eu sou super novinho. Vicente, tem quantas? Eu tenho 26. Nossa, que velho. É milênio, né? Milênio já é milênio. Eu tenho 21. Vou fazer 22. Vou fazer 22. É, até mais Z do que eu ainda. Eu sou quase alfa, cuidado. Ah, nossa. Nasci assim em 2003. Em 2002. Olha só. Mas tu sabe mexer no computador. É óbvio, né? Nossa, eu aprendi a mexer no computador quando eu aprendi a editar vídeo também, porque o que a pessoa fazia? Abria Movie Maker e tocava lá as coisas e fazia aquela numa folha qualquer. Era o desenho, um só, o caramelo. Fazia lá, botava um monte de fotinho. Era uma maravilha. Daí ali eu fui aprendendo, né? Que legal. Gente, na minha época, no curso de informática, a gente aprendia digitação, Word. O Excel, na época, nem era visto como muito necessário, assim. Mas eu lembro que era o Word, formatação de PowerPoint para trabalhos na escola, enfim. Que nem era a realidade da escola na época, né? Então, as escolas não tinham nem os computadores e nem material necessário para a gente apresentar os trabalhos em slide, né? Porque apresentava em cartolina ainda. Mas eu já estava fazendo esse curso numa instituição de filantrópica. O curso era gratuito e era algo, assim, extraordinário. Estava fazendo um curso de informática. Inclusive, a gente apresentava, junto com o nosso currículo, era o certificado, né? A gente que chegava, assim, com todo aquele poder, né? Nas empresas. Então, o primeiro emprego, a gente levava além do currículo. Tinha lá adicionado, né? Mais uma folha, que era o nosso certificado, né? De informática. Aí tinha informática básica, médio e avançado. Quando tu tinha o avançado mesmo, uau, né? Nossa, a empresa caía. Daí é elite, daí é elite. O pessoal do RH dava pulo de um metro. O Excel deveria estar no avançado. Na minha época, eu fiz só o básico mesmo. Ligar o computador, desligar o Word, PowerPoint. Mas que loucura, né? Até vocês falaram no início ali, na apresentação de vocês, que é muito contra-intuitivo a gente estar numa geração muito tecnológica, só que, ao mesmo tempo, não sabe mexer na tecnologia. E é até louco, assim, porque existem tipos de tecnologia diferentes, né? Existe aquela tecnologia que é mais formal, que a gente usa no trabalho, e é informal, que a gente usa para lazer. Exatamente. E sabe muito mais hoje mexer num celular para poder gravar um vídeo. Claro que tu pode usar um celular para trabalho, né? Claro, claro. Obviamente. Mas, profissionalmente falando, a tecnologia no âmbito profissional é muito diferente. E as pessoas simplesmente não sabem mais. É muito contra-intuitivo. Uma coisa que a gente pensa, assim, é que a gente até estava conversando agora, que assim, ah, Excel básico, como usar um PowerPoint e tudo mais. E daí até uma... Como é que é um tópico que a gente acabou vendo agora nessas últimas semanas, que foi, saiu até algumas revistas, saiu na Veja, saiu na IGN, saiu em matérias até de fora, vídeos no YouTube, assim, a gente vendo. Que é, tipo assim, os jovens não sabem usar o computador, mas não é o esquema de, assim, ah, eu não sei fazer uma planilha no Excel, não sei fazer um PowerPoint. São coisas complexas, né? Eles não estão, tipo assim, concatenando o esquema de pastas, que é um negócio muito simples hoje pra gente, pelo menos, que trabalhou. Sim, organização em pastas. Porque num celular, vamos usar de exemplo, eu tenho um irmão ali de seis anos de idade que ele mexe no celular, é o famoso, ele não sai limpar a bunda, mas ele sabe mexer no celular. É. Mas, tipo assim, tu baixa o negócio, ele está dentro do celular. Agora, a organização que tu faz, tu não acha ele nunca mais. Tu bota ali no search e daí ele aparece pra ti magicamente. Aonde num Windows, por exemplo, tu não tem essa mesma jogada, né? Tu cria ali uma pasta, tu bota um nome, tu escolhe caminho, tipo assim, é onde tu vai botar. Tem formatos de arquivo. Exatamente. Tipo assim, isso é um negócio que não tem mais na nossa juventude hoje. E eu queria saber das duas, se vocês veem essa dificuldade nos alunos de vocês hoje, pelo pessoal que passa no CEE hoje. Certamente. Eu fico mais agora em sala, né? A Jari já trabalhou na aprendizagem há alguns anos atrás, né, Jari? Eu acho que você já percebia isso há alguns anos atrás, só que isso está muito mais evidente agora, depois da pandemia, né? Porque voltou a necessidade do trabalho com os trabalhos escolares com o uso do computador, né? E aí pegou essa galera em cheio, porque celular, computador, né? Hoje em dia está sendo usado para essa juventude de forma muito mais recreativa. Então você pega um jovem, sabe, manja de tudo, de jogos e sabe fazer editar um vídeo, praticamente assim são os cineastas, né? Eles fazem filmes e editam filmes, só que você pega um trabalho para fazer aí escolar, para montar pastas, até um Ctrl-C, Ctrl-V, um F5, coisas básicas assim, eles não sabem. Então a gente, depois da pandemia mesmo, a gente evidenciou essa dificuldade, né? Por conta mesmo deles estarem usando essa tecnologia de forma muito mais recreativa para eles, né? E voltado também para alguns trabalhos, né? Porque a gente vê muito essa juventude trabalhando com mídias, né? Sim. Mais, então eles usam mais para esse lado, né? Mas para um trabalho corporativo, que é o que está precisando mesmo, tem essa dificuldade. Eu vejo hoje, é muito evidente a dificuldade do envio de e-mail, por exemplo. Que no software corporativo é muito necessário. Hoje eu recebo muitos e-mails dos jovens em que o texto em si, o corpo do texto está escrito no assunto. E o anexo do e-mail, os jovens não sabem anexar o e-mail, ou não sabem enviar, não sabem o que escrever. Então fica muito evidente até no momento do envio do currículo. E às vezes o assunto ali tem uma quantidade de caracteres limite, né? E eles, às vezes o e-mail veio pela metade porque escreveu o corpo do e-mail lá no assunto. Quando sabe dar o Ctrl-C, Ctrl-V, daí bota no corpo do e-mail ali o negócio, daí vai tudo pela metade, a pessoa acaba não checando, não sabe como funciona e acontece esse scrap, que nem a gente chama, né? Bah, mas aí tu vê o tamanho do problema, né? Porque tu está enviando um currículo para tu ser recrutado para um primeiro emprego, né? Para um menor aprendiz. E já no e-mail, tu já dá essa... Dá uma furada legal, né? Dá essa furada, gente. É bem problemático. Eu acho que uma causa disso é que na nossa geração, apesar de a gente ser mais novo, a gente teve acesso aos computadores bem antes dos smartphones, né? Exatamente. E a geração de hoje, o pessoal que está saindo do ensino médio agora, muitas vezes eles nem têm computador porque tudo que a gente fazia no computador antigamente eles conseguem fazer no smartphone hoje. E aí essas tecnologias que são básicas para a gente, tipo, o e-mail, um Word, às vezes o cara sabe editar um vídeo super bem, um Reels, um TikTok da vida, e não sabe formatar um texto no Word. Para a gente é muito mais fácil. E que gravidade isso vai se impactar futuramente nos próximos profissionais, né? Então a gente está falando aí, eu sou mãe também, né? Sou mãe de um menino cheio de quatro anos. Então me preocupo porque eu trabalho com jovens que futuramente serão os patrões, os chefes do meu filho, né? Então o filho da Jara, enfim. Então são profissionais que talvez estarão numa área mais sucateada, né? Porque assim, eles pegam uma base hoje de ensino, também a gente tem, a gente também pode colocar isso um pouco de responsabilidade para a própria cultura escolar, né? Que não ensina uma simples normas de PNT, né? Aí chega lá na universidade e o cara não sabe montar aí um trabalho, um artigo, enfim. Porque não aprendeu uma coisa simples que é as normas da BNT. Aí você vai pegar um profissional, isso daqui uns cinco, dez anos, né? Como ele vai se comportar? E vai se refletir na geração que está chegando, que está nascendo agora, né? Que são essa geração alfa aí. Como é que eles vão aprender? Então a gente tem que resgatar. Eu acredito que as empresas, as escolas principalmente, elas deveriam estar resgatando esse tipo de ensino, né? O básico do básico aí da informática para poder resgatar essa cultura que nós, na nossa geração Z, os milênios também, né? Tinham antigamente. É, e até assim, ó. Bom, o Filipinho está no ensino superior, sabe como é que é, né? Ah, você é meio de Filipinho, eu sei que tu não gosta, né? Não, não, tudo bem. Todo mundo chama de Filipinho, né? Todo mundo me chama de Filipinho. Tu não gosta, estou descobrindo a empresa. Após cinco anos de empresa, eles descobriram que o Filipe não gosta de ser chamado de Filipinho. Gente, bombástica a regulação. Voltando ao assunto ali, no ensino superior, não sei como foi para vocês, mas eu vim do ensino médio de uma escola pública e entrei no ensino superior e eles não perdoam, né? Pelo menos na minha instituição de ensino, eles, dizem, ah, isso aqui eu não vou explicar porque vocês já viram no ensino médio. Beleza, não vi não, tá? Não vi não. Eu falei assim, a BNT no ensino médio, que realidade é essa? Então, a gente precisou correr atrás da máquina, estou falando a gente, mas estou me referindo mais a mim. E procurar o que era a BNT, quais eram as normas, para poder entregar os trabalhos da faculdade desse jeito. Senão, não tinha como entregar por e-mail ainda, né? A gente é de uma idade, acho que bem próxima, né, Jari? Então, eu realmente passei por casos, até porque, por conta da minha cultura familiar também, eu não tinha muito acesso, né? Então, eu fui ter aí um computador, eu já tinha 16 anos, e aí eu não tinha nem internet. O computador que eu tinha era doado de uma empresa onde a minha mãe trabalhava, e que não estava descartando, e a minha mãe disse, não, dá para mim que a minha filha quer esse computador. E aí, o que eu fazia com computador sem internet, né? Eu praticava digitar, ficava digitando igual uma louca, e eu pensava, né, meu Deus, quando eu trabalhar, no mercado de trabalho, eu quero trabalhar com alguma coisa que envolva o computador, porque como eu gosto, isso me fascinava, sabe? E a gente vê hoje em dia que o computador já não fascina mais o jovem Jorge, né? Não é uma coisa mais que dá, assim, pelo perdão da palavra, não dá mais tesão para eles estarem na frente do computador, trabalhando, digitando um documento, formalizando algum fício, algum desse sentido. Porque eles querem usar o computador de um outro viés, né? Enfim, mas essa realidade que a Jari passou na faculdade também foi a minha. Foi uma dificuldade, eu tive que correr atrás do prejuízo aí. E hoje em dia, eu lembro que no meu ensino fundamental, eu também sou de escola pública, eu lembro que a gente tinha as salas de informática, e a gente tinha aulas nos computadores lá da escola. Hoje em dia, isso não acontece mais no ensino fundamental, no ensino médio? Mas eu tive no meu ensino médio aulas de informática. Será que ainda tem? O Estado ainda fornece? Será? Então, gente, tipo assim, eu acho que daqui eu sou o último que estava no ensino médio, né? Acabei, eu me formei no ensino médio em 2020. E a gente tem uma realidade assim, existem salas de informática, até a minha sogra hoje, ela é diretora e eu consigo ter uma realidade um pouco de hoje em dia também por causa disso, que muitos das salas de informática que a gente tinha naquela época era o sistema Linux, que ele é um bom sistema, ele é bem parecido com o Windows, né? Que é utilizado no corporativo, só que hoje em dia existem realidades já que, tipo assim, muitas escolas já não têm essa, principalmente públicas, né? Já não têm essa sala de informática. Pelo que eu fiquei sabendo, rolou a boca miúda ali com a minha sogra aqui, tipo assim, veio alguns investimentos do Estado e para as escolas, tanto municipais quanto estaduais, para produzir novas salas de informática e tudo mais, só que existem em muitos lugares os computadores, os Chromebooks, não sei se vocês já ouviram falar, que ele é um sistema muito parecido com o celular Android. Aí, tipo assim, as escolas, o Estado compra porque é uma versão mais barata, né? Ele é algo mais simples, né? Só que o sistema dele não é muito parecido com o do Windows. Ele é muito mais para um celular. Daí, tipo assim, tu consegue abrir um drive do Google, é um negócio assim, tu consegue ter uma noção, mas ainda assim é muito diferente do que tu vai pegar um Word, tu vai pegar um PowerPoint, tu vai fazer todo aquele sistema de pasta e tudo mais. Então, isso também é uma realidade que acaba afetando os jovens de hoje em dia a ter esse acesso mais... Como é que eu posso dizer? Facilitado, né? Mais facilitado, exatamente, desses programas. De certa forma, não está preparando eles para o mercado de trabalho. É até meio... É como se fosse até uma falsa preparação, né? Porque eu ia fazer até um paralelo com a edição de vídeos, que a gente falou bastante sobre edição de vídeos e tudo mais, mas eu e o Filipinho, nós trabalhamos com edição de vídeos profissionalmente, né? Nós trabalhamos com edição de vídeo mesmo. E os softwares que a gente utiliza, eles não têm nada a ver. Com os softwares que eles utilizam no celular, por exemplo. Depois eu vou dar um relato sobre isso aí. São experiências muito diferentes, são ferramentas muito diferentes. O que a gente usa no ambiente de trabalho é muito mais complexo do que a gente usa. Tem alguns aspectos que até parecem, né, Filipinho? Mas a grande maioria das coisas, especialmente formato, definição, FPS que tu vai usar no vídeo, enfim, tudo muda, justamente porque é outra realidade. E também pegando o gancho teu aí dos Chromebooks, uma tendência que eu vi que vinha acontecendo muito, principalmente no ensino superior, é a não utilização das pessoas, a não utilização de notebooks pelas pessoas, pela utilização do tablet, do S6, normalmente, do Samsung. Sim, sim. Que eu já vi muitas pessoas que compram um tecladinho, daí adaptam no tablet e viram um mini computador. Isso é uma mão na roda, isso é realmente uma mão na roda. Mas tu tá ali com um sistema operacional, que é o Android, que é basicamente um celular grande, né? Então acaba não tendo o que tu precisa ter no Windows, né? Até nos modelos da Samsung, tipo assim, a Alexa, ela queria um S9, daí a gente foi lá... Por causa do Desk? É, por causa do... Pra ela utilizar na faculdade, queria o tecladinho também, barará. Só que, no fim, a gente não conseguiu o teclado, mas aquilo ali realmente é uma mão na roda, porque evita desperdício de papel também, a Mabio aí. Uhul! Enfim, existe no sistema da Samsung o DeX, né? Sim. Que daí ele emula um computadorzinho no teu próprio tablet, é o celular. Só que ele ainda é anos luz, assim, de distância de um... Uma versão simplificada, né? De um... É, o Windows, assim, é uma versão simplificada. Ele continua sendo um sistema Android, ele parece ser, mas ainda continua no sistema Android. Então não tem muita diferença. É, daí acaba que a pessoa, ela tem as facilidades, obviamente, só que não tem o aprendizado que eu preciso ter. Até se não for entrar pro mercado de trabalho tradicional, CLT, tem a questão, por exemplo, na biologia, né? Tem muita questão da ciência, né? Das pessoas serem cientistas. Tem muita utilização de pacote Office, principalmente nesse meio. Muita utilização. Não só de pacote Office, como também de vários softwares que são baseados no pacote Office. Então, se tu, por exemplo, vai fazer uma estatística específica pro teu TCC, tu vai usar lá o PEST, que é um software, que ele é todo baseado em Excel. Então ele é muito parecido com o Excel. Se a pessoa não tem a base do Excel, ela não sabe usar o PEST. Daí como é que vai fazer, né? Não faz, né? É, exatamente. É um problema bastante grave. Ou terceiriza a responsabilidade, né? Porque até esses dias eu tava vendo, eu achei, assim, o absurdo, né? Eu tava... Sabe os patrocinados do Insta? Aí tava com dificuldade de fazer o seu TCC e tal, coloca as palavras-chave e a gente gera o TCC pra você. Não é possível. Não sei o que é custo, não entrei no patrocinado, não lembro qual o nome da página, não vou fazer marketing também pra eles, mas é absurdo. Eu demorei muito tempo pra confeccionar o meu TCC e colocar nas normas e inclusive pessoas pra revisarem e aí ter um aplicativo que gera o TCC e entrega pronto. É, tipo assim, a pessoa não vai passar, né? Vamos deixar bem claro. Ela até passa, mas ela vai passar sem ter aprendido. Se tiver pagando a faculdade, por exemplo, vai tá pagando pra nada, porque no final das contas... Tá pagando duas vezes, né? Os caras lá pra fazer e depois a faculdade, né? Exatamente, porque no final das contas... Da minha preocupação enquanto mãe, né? Que tipo de profissional ele vai tá aí no mercado de trabalho, né? Talvez sendo um gerente, um chefe aí dessa geração nova que tá nascendo. Então, meu Deus, são a geração Nutella aí, né? De profissionais, porque não aprender um básico não... Na verdade não é que não aprendeu, é a preguiça mesmo, é a facilidade de tudo estar pronto, né? E aí não coloca esses profissionais de fato no lugar onde deveriam, né? E agora a gente também tem um... Eu acredito que possa ser um potencial agravante, que é a inteligência artificial. Ah, eu ia falar isso, eu ia falar isso. Temos o chat GPT que já facilita bastante coisas, né? Até a segunda página, né? Então, vocês já perceberam alguma coisa, por exemplo, já receberam algum e-mail que claramente tava com o chat GPT ou alguma coisa assim? Não, até porque eu não... A minha metodologia de trabalho ali não tá sempre focada, né? Tá verificando, assim, e-mails vindo de jovens, mas não cheguei a passar por isso, não. Nossa, eu vejo essa realidade agora voltando sobre... Você estava falando ali da dificuldade com o acesso. Eu tenho uma colega na faculdade que ela realmente tem muita dificuldade porque ela não entende como funciona esse sistema de pastas ali do Google Docs, porque eu agora tô nesse momento de produção de TCC, um momento feliz, assim, todo dia é só sorriso, risada. Eu, às vezes, eu acordo de madrugada gargalhando, não sei porquê, e fico acordado rindo, cara. Tão feliz que eu tô. Sim, imagino. Enfim. É, e... Tá passando pelo processo de enjoo, tal, de coisinhas tonturas. Depois você ganha um bebê e é como apresenta o TCC. Exatamente. Exatamente. Nossa, que ótima analogia. Uma parte da analogia. Enfim. E daí, tipo assim, ela tava tentando fazer algumas partes do TCC dela pelo GPT, sabe? Tipo assim, ah, como fazer isso? Daí arruma coisa ali, arruma coisa lá, outra colar. Daí, no fim, ela não sabia como utilizar, como escrever ali, o professor pediu pra gente abrir umas pastas compartilhadas, ela simplesmente não sabia, sabe? Então, é uma dificuldade que a gente tá vendo. Depois a gente foi lá, ajudou a menina, é claro, porque, né, ela tem que fazer o TCC dela também. Porque o pessoal se apoia muito na inteligência artificial hoje. Eu não vou dizer que eu não uso. Ah, às vezes eu tô com uma dúvida ali de como referenciar um texto que eu peguei lá, ah, eu não sei aonde, bah, vou lá no GPT, bota assim, ah, como fazer a referência tal, ele vai me dar uma ajuda, mas eu não vou pegar assim, ah, faça três referências de isso, isso e aquilo pra botar no meu TCC, né? É que tu tem que usar a inteligência artificial não como protagonista da tua pesquisa, tem que usar como ferramenta. Da mesma forma como tu usa um Google, por exemplo, sabe? É uma ferramenta, principalmente uma ferramenta de construção de texto. Às vezes tu quer conferir uma ortografia. Sim. Super útil, tu coloca lá, corrige a ortografia do texto a seguir, dois pontos, copia e cola o texto. Ele corrige, tudo bonitinho. É uma ferramenta, tu pode usar pra isso. Mas agora, se apoiar na inteligência artificial pra construir todo o trabalho, isso é muito problemático. Isso é muito problemático. Muito problemático. É, e é plágio, né? É, e é plágio também. É plágio. E aí vai apresentar como, né? Que conhecimento vai ter pra apresentar um... Exatamente. Chega numa banca ali, algum professor ali chega e diz, tá, e esse daqui tu tirou de onde, ah, eu não sei, Wikipédia. É, que o pessoal esquece, tem que defender o TCC, né? Então, tu tem que... Exatamente. Tu tem que saber. A gente foi lá apresentando, tá, apresentou, conseguiu passar o quê? Aí chega na hora de uma cirurgia, né? Ele vai lá, consulta o shot GPT, qual é o instrumento que eu vou usar agora, né? GPT, né? Ou mais ou menos. Qual bisturi eu utilizo agora? Era isso que eu ia falar também, porque se isso acaba se tornando um padrão pra ti, tu não vai usar só no teu TCC, né? Tu vai levar isso pra frente. Então, qualquer desafiozinho que tu achar um pouquinho mais difícil, tu vai terceirizar pro shot GPT fazer ou pra outra pessoa. É, a gente fala do GPT, mas hoje a gente tá com uma gama gigante enorme de inteligência de inteligência. A gente tem o Copilot do Bing, que ele é uma versão até um pouco mais inteligente, já consegue pesquisar na internet, tem o próprio GPT e tem gente, tipo assim, pra comprar o GPT-4, que é a versão mais rápida, mais inteligente dele, assim, é R$50. Então, não é nada, sabe, pra tu ter acesso. Já já vai ficar gratuito, né? Parece, assim, quem tá nos ouvindo, a gente tá demonizando, né? Mas, assim, é aquela questão, a gente tem que dosar mesmo, né? O uso da tecnologia, até que ponto isso tá sendo favorável pra gente, até que ponto não está tirando a gente, como você falou, né? Nós somos protagonistas, é nós que temos que fazer, né? Então, até que ponto? É dosar isso, porque senão a gente perde noção do caminho aí, e aí você perde... E aí a consequência disso é um péssimo trabalho, né? Enfim, acho que é só um limite de tudo. Sim, e uma coisa que o GPT, ele faz muito, que eu acho muito sacana, é que ele é muito bom pra escrever textos, principalmente. Pra escrever uma legenda de Insta, é uma bala. Mas até legenda de Insta, eu já tentei algumas vezes, e ele escreve um texto gigante, cheio de nada. Ele enrola bem, ele enrola muito bem. Não tem conteúdo nenhum dentro do que ele fala, então, e dentro do TCC, principalmente pra quem tá ouvindo que tá nessa época, né, Felipinho? Aham, essa época boa. É, tu precisa colocar cada parágrafo, cada parágrafo não, cada linha que tu coloca, tu tem que colocar a citação. Então, literalmente, cada linha do TCC tem conteúdo. Então, tu não tem como, né, deixar essa coisa de lado. Trocando de assunto, a gente falou até agora de todas as tecnologias que existem, as que são mais usadas pela geração atual. A pergunta que eu tenho é voltada ao mercado de trabalho. O mercado, ele tá se adequando de alguma forma, não sei, na comunicação ou nos requisitos que eles pedem pra esses novos trabalhadores, no sentido de, ah, a gente tá com uma tendência muito grande das pessoas não saberem mais usar o e-mail. Então, o mercado de trabalho, ele tenta se adequar pra outro tipo de comunicação, ou ele ainda tá resistente nessas tecnologias mais tradicionais, vamos dizer assim? Em algumas situações, estão bem resistentes. Eu diria que estão mais resistentes do que se adequando. Porque ainda existe, aqui no Brasil, as empresas ainda são muito tradicionais, né, a forma de trabalhar. Então, o que eles buscam hoje é profissionais que se adaptam à realidade da empresa e não o contrário. Então, acredito que ainda estão buscando pessoas que se adequam do que a empresa se adequar, sabe? Essa é a realidade. Eu tenho uma realidade diferente, porque, tipo assim, na minha área, a gente tem que trabalhar muito rápido, né? Eu tô fazendo publicidade, se Deus quiser, até o fim desse ano, eu me torno um publicitário completo. E na nossa área, ela já é muito mais rápida nesse quesito, sabe? Tipo assim, tem pessoas que trabalham único, exclusivamente, com o celular, com o CapCut, ali, pra fazer um vídeo, pra postar foto, ainda mais essa parte de social media. Mas existem alguns empregos, até como a Jária tava falando agora, tipo assim, um cara da área de contábil, sabe? O cara não sabe mexer no Excel ou a moça que também tá numa área de advocacia. Tem que saber mexer naquele esquema ali e elas são bem mais, como é que é, conservadoras nesse quesito, né? Elas não se atualizam tão rápido quanto uma publicidade, digamos assim, né? Então, a pessoa tem que ter aquela bagagem ali, né? Exatamente. Até porque a publicidade, ela se atualiza muito rápido, né? Ela precisa seguir a tendência, né? Em outras profissões que são mais conservadoras, como tu falou, Felipe, ela vai seguir, tá? Pode ser que se atualize, mas por um bom tempo ela ainda vai seguir fazendo o que sempre fez. É processo, né? É processo. Exato. E aí, tão buscando profissionais que se adequem àquela realidade. Turma, não se ofenda pelo conservador, tá? Só foi a melhor palavra que eu achei, mas... Não, mas... A questão dos processos, acho que foi bem tratada aqui, é que é a questão da economia, porque a tecnologia, ela traz economia nos processos, né? Uma vez que tu precisava passar em todos os setores o memorando de papel, né? Isso gerava custo para uma empresa, a questão da sustentabilidade também, e aí tu tem que demandar um profissional de um setor para estar distribuindo, dependendo do tamanho da empresa, ser uma empresa grande, ter que estar entrando em cada sala, distribuindo, o memorando, e isso gerava muito custo, né? Agora você tem esses, é... Os e-mails ou os próprios... Como é que se chama, Jari? Esqueci o nome agora. O Teams, né? O Teams, enfim, né? Tem um nome próprio para isso, né? Mas é os... Esqueci o nome agora, gente. Vaza o nome, mas enfim, é para a gente poder acelerar o processo de comunicação sem precisar estar distribuindo papel ou chamar, reunir a galera, tirar o pessoal do trabalho, né? E disseminar a informação que é necessária naquele momento para aquela empresa ou para aquela instituição, enfim. Então, eu acho que os processos de trabalho na questão tecnológica têm essa questão favorável, né? Porque traz economia, sustentabilidade, acelera os processos, né? As pessoas, elas conseguem reter mais informações com mais rapidez, enfim. E aí, a questão também de muitas empresas estarem aderindo isso, porque traz a economia, traz uma agilidade para os seus processos de trabalho e trabalho custa tempo, né? Eu acho que tu quis citar aqueles planners online, né, Josi? Tipo assim, que aparece para a gente um Monday no YouTube, tem Trello, tem o Microsoft Planner, enfim, várias, né? Sim, isso. Exato. Esses nomes aí que eu não me lembrei agora, mas a que a gente tem aqui é... Nós usamos o Teams, né? Para passar uma informação rápida. Então, como nós somos uma instituição que trabalha no Estado inteiro, né? E a gente precisa se comunicar entre os setores, entre as equipes e, às vezes, a gente precisa passar um documento ou uma informação lá para a capital ou para algum colega que está lá em Criciúma, em outra agência, fazendo o mesmo trabalho que o seu. E aí isso traz de forma mais rápida, mais precisa, né? Um trabalho mais assertivo e sem demandar tempo, né? Então, a tecnologia tem essa... realmente isso ao nosso favor. Antigamente existia até a profissão do cara que ficava lá em grandes corporações só levando papel de um lado para o outro, encomenda num carrinho, ficava andando para lá. Aí, eu trabalhei... antes de trabalhar como educadora, eu trabalhava há 20 anos atrás em comércio, né? Então, eu trabalhava no departamento de cobrança e eu ficava lá sozinha na minha sala, cobrando, enchendo o saco das pessoas. Eu usaria as contas perdidas e aí eu ficava sozinha na minha lá e daqui a pouco batia a porta, né? Aí quem é? A pessoa lá do RH, trazer um memorandinho, avisando que a reunião é tal, vai citar o horário, tal, tal, tal. Então, olha só o quanto isso demandava tempo, né? Enfim, né? E aí, também, desconcentrava o meu trabalho, estava lá enchendo o saco de alguém, tinha que parar de encher o saco de alguém. Então, é o mesmo que acontecia, né? E hoje em dia, você está falando no telefone, lendo o e-mail, lendo ali uma mensagem no Teams ou nesses planners mesmo que tem. Enfim, e aí a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O profissional hoje está muito mais polarizado, né? A gente faz várias funções em questões de segundas, assim, digamos. E pensando no nosso ouvinte agora, que está no ensino médio, está saindo do ensino médio, está querendo ingressar no mercado de trabalho, vai fazer o seu currículo, vai pensar em fazer alguns cursinhos aí para se aprimorar. Vamos pensar que o cara não faz nada no computador, não manja nada dos computadores, apenas no celular. Quais habilidades necessárias que ele precisaria buscar primeiro, assim? Principalmente, quais habilidades ele deveria ter para colocar no currículo dele, para dar uma... Uma rebuscada. Uma rebuscada no currículo, para ele se destacar. O famoso tchan. Tchan. Tem gente que, falando em conhecimento, eles poderiam buscar o conhecimento, né? De informática básica, que fosse a escrita de um e-mail, né? Digitação no Word, conhecimento do Windows em si, é bem importante. Acho que seria a peça-chave, assim, para os jovens de hoje. E uma coisa... É meio estranho isso, né? Porque é uma exigência tão simples, né? Para poder... Para a gente, né? É. É muito diferente, assim. E na experiência de vocês, assim, no início da carreira de vocês, que experiência, assim, que vocês têm que podem compartilhar com o nosso público que possa ajudar? Como conseguir o primeiro emprego? Até vocês que estão nesse meio dos menores aprendizes. Como conseguir um menor aprendiz? Porque eu, pelo menos, comecei com o menor aprendiz. Felipinho também, né? É, esse é o meu primeiro emprego, gente. É, exatamente. É o meu também. Dentro da experiência de vocês, ou também trazendo a experiência não só do primeiro emprego de vocês, mas também do trabalho que vocês têm hoje, o que fazer para conseguir o primeiro emprego? Ou por menor aprendiz ou não? Bom, a gente pode já começar a fazer o nosso jabá aqui, né? Então se inscreva no CIE, né? Aí, com os seus 14 anos de idade, a gente vai estar começando agora, no dia 10 de abril, mais uma turma do PIT, que é um programa de Iniciação ao Trabalho. Me fugiu agora o recente. Obrigada, minha colega aqui. Que legal. E aí a gente prepara esses jovens para o mercado de trabalho, né? Então são aulas intensivas aí de preparação de postura profissional. Confecção de currículo. Confecção de currículo, né? Então, como se comportar numa entrevista do primeiro emprego e outros, enfim, né? Qual é a vestimenta que deve se usar, como a gente deve se comportar, processo de comunicação, enfim. E aí isso está atrelado ao mínimo que é mexer num computador para nível corporativo, né? Para a intenção, para que você consiga fazer um trabalho mínimo, né? Que todas as empresas hoje, ela vai ter um e-mail corporativo, como a Jari falou. Então o mínimo é você saber, né? Mexer num drive, ali nas pastas, compartilhar. Anexar um documento. Anexar um documento. Enfim, coisas mínimas que isso está se perdendo. E aí depois que tudo isso estiver pronto, né? Iniciar aí como jovem aprendiz no CIES Santa Catarina. E aí a gente vai preparando ao longo da jornada de trabalho, né? Desse profissional aí que estiver em CIES no mercado de trabalho. Semanalmente a gente recebe eles aqui em sala de aula e vai preparando teoricamente, né? Para que eles consigam se destacar no mercado de trabalho. E para se inscrever nesse curso é pelo próprio site do CIE? O curso é presencial, online? O curso é presencial e aí faz direto com a gente, do CIE Aranguá. Ah, em Aranguá, tá, correto. E depende, claro, da cidade que a pessoa estiver, né? Se estiver no Sombrio, se não me engano tem um polo lá em Sombrio, né? Isso. Outras agências fazem em outras cidades e aqui na região da MESC seria com o CIE Aranguá. Atualmente vai acontecer só em Aranguá por enquanto. Mas a gente já fez em outras cidades também. Já fez em Sombrio, já fez no Turvo. Então, já partimos aí para outras cidades para fornecer essa opção de conhecimento, né? De ganho de conhecimento. Até uma dica para quem estiver ouvindo a gente que não seja aqui da região, né? Aqui da MESC ou de Aranguá de Sombrio. Sul de Santa Catarina. Exatamente. Se for, por exemplo, sei lá, de qualquer outro lugar do Brasil ou do mundo. Gente, você que tem um celular, você tem acesso à internet. E eu tenho certeza que tem muitos vídeos no YouTube de como mexer nessas coisas. Toneladas. Toneladas e mais toneladas de, enfim, pacote office básico de como organizar pastas. Tem tudo isso totalmente acessível online no YouTube. Então, assim, se você tem interesse de... Você jovem que tem interesse de ingressar no mercado de trabalho de uma maneira mais capacitada. Que isso vai te tirar uma dor de cabeça gigantesca quando você iniciar. Porque saber o básico ajuda e muito. Procura, né? Se você for aqui da região, tem um CIE. Mas caso você for de outra localidade do Brasil ou do mundo, tem a internet, né? Caso você tenha acesso à internet. Mas está escutando a gente, tem acesso à internet. É, está escutando a gente. Inclusive, a gente até quer deixar bem claro que para ser jovem aprendiz no CIE, tem que ter um e-mail. A gente tem essa dificuldade também dos inscritos ali não ter um e-mail. E aí precisar fazer um e-mail, sabe? Então, aí já tendo o e-mail, já acelera o processo, já demonstra aí uma maturidade para o mercado de trabalho, né? Porque qualquer profissional hoje, independente da área de atuação, seja ele um empreendedor, autônomo, seja ele um empresário, seja ele... Qual é o ramo que ele esteja, ele tem que ter um mínimo e-mail, né? Para a gente poder se comunicar de forma mais formal, porque através do e-mail a gente consegue passar uma informação muito mais precisa, justa e que fica fixada ali no documento, né? Que está dentro do e-mail. Enfim, então, por favor, jovens, né? Aí com 14 anos, 15 anos, quem não tiver o seu e-mail, por favor, faça o seu gmail aí, o hotmail, o que achar melhor, mais fácil. Yahoo! O Yahoo! Que não tem mais agora, né? Não, pior que eu tenho, eu tenho o meu Yahoo! É Yahoo! É incrível que pareça, o meu Yahoo! Mas eu acho que não dá mais para criar no caso. Parece que a gente está falando uma coisa muito distante, né? Como assim, não tem e-mail, tem uma conta no Google e não tem e-mail. Mas a gente se depara com essa realidade, às vezes a gente pergunta qual o teu e-mail e a pessoa não sabe. Mas sabe o que é, Jari? É que o que acontece, quando eles vão fazer a rede social, tem que ter? Aí eles fazem o e-mail no Intin, lá, tal, tal, só que esquece a senha, nunca mais abre e-mail, porque o e-mail que eles queriam, na verdade, era só para fins de recreatividade, na rede social. Redes socialísticos. Exatamente. Aí depois, para encontrar esse e-mail, para o e-mail de trabalho mesmo, mercado de trabalho, a pessoa já nem sabe mais senha, nunca abriu e-mail, não sabe como mexer, enfim. E não ver a gravidade disso, né? Para o mundo aí, a pessoa tem que abrir os olhos. É, e no e-mail também, não colocar Shaolin Matador de Porco. Não, eu ia falar isso, porque acabou aquela época que, tipo assim, a gente é da época que, tipo assim, criou um e-mail para entrar num joguinho lá em 2008, e ele é o nosso e-mail principal até hoje. O meu primeiro e-mail eu só troquei, porque ele foi bloqueado, sabe? Quando eu bloqueava, eu perdi ele, nunca mais obtive acesso, daí eu tive que trocar, e ele é até hoje, mas acho que ele há mais de 10 anos o meu e-mail também, com certeza. Eu queria saber, não sei se tem essa possibilidade, mas eu queria saber quanto tempo eu tenho o meu e-mail. Gente, faz muito tempo. Deve estar fazendo mais de 20 anos. Mas eu criei, era bem novinha, eu acho que eu tinha 10, 11 anos. Na época, eu não tinha computador em casa, então quando a gente acessava e-mails, era assim, algo extraordinário, né? Uma house. E aí eu tenho esse e-mail que eu uso desde então. É o meu primeiro e-mail. Nem existia Orgut na época. Era uma coisa bem antes de Orgut, eu era bem na frente. Nem foi eu que criei, foi uma prima minha que tinha computador em casa, e que internet na época era só meu computador, não tinha celular com internet. Wi-Fi. Celular com... Não tinha Wi-Fi. Não tinha Wi-Fi. Era só a discada, era a internet discada, né? Era, exato. Foi nessa época. Imagina. Se tu nunca excluiu a tua caixa de entrada, tu inverte ela por data, né? Pra ele procurar por data, que o primeiro e-mail que tu recebeu ainda vai estar lá. É verdade. É verdade. Verdade. Momento nostálgico. Momento nostálgico. Pode entrar Felipe Castanhari. Canal nostálgico. Enfim, nossa, acho que o meu primeiro e-mail eu criei quando tinha 10 anos, e inclusive ele é o e-mail que está conectado no Discord agora, que a gente está fazendo o sisteminha ali. É, e uma dica que eu dou para os jovens novamente... Shaolin Matador de Porco, não. Sim, que eu falei do Shaolin Matador de Porco. Flavinho Pneu. Cuidado com o que vocês vão colocar no e-mail como nome. Eu passei uma vergonheira quando fui fazer a matrícula da faculdade, que o meu e-mail era um e-mail de um canal que tinha feito no YouTube uma vez. O famoso Mário. Não, era esse, era outro. Que o nome do canal era um canal de Minecraft. Ah, o meu também. E eu fui fazer... E o meu e-mail, o nome do canal era... Daí, qual era o meu e-mail? O meu e-mail, eu cheguei lá no Centac da Unesc, então eu gostaria de fazer minha matrícula e ela... Qual é o seu e-mail? O meu e-mail.com É o meu famoso... E o pior é que tu tem que... Tu tem que... Eu tive que soletrar para ela, então é... Arroba de e-mail.com Biólogo. Gente, é constrangedor. E não só constrangedor, né? Se tu, sei lá, vai mandar um e-mail para uma empresa, Tá lá, é... Currículo. Shaolin Matador de Porco, arroba de e-mail.com Gente, você vê isso? De verdade. Já joga para o spam. Mas eu acho que... Que é isso, né, gente? A gente falou bastante agora sobre essa questão. Porque, enfim... Educação financeira não é falar só sobre dinheiro, também é sobre essa consciência. A gente está falando aqui sobre o primeiro emprego, como entrar nesse mundo de trabalho, e é algo que a gente realmente precisa, né? Então... É isso, no final das contas, é educação financeira. Porque é como tu vai se comportar na empresa que tu vai trabalhar, de onde tu vai receber teu dinheiro. Não, exatamente. É porque, tipo assim, educação financeira não é só, tipo assim, a cálculo, ah, eu estou ganhando dinheiro e tudo mais. É toda essa questão que tem em volta... É todo o ecossistema. É todo o ecossistema. É desde a gente falar lá de planejamento para viagem, como foi no último episódio, até agora a gente está abordando essa questão um pouquinho mais séria com as meninas aqui. Eu só tenho a agradecer as duas, tá? Muito obrigado, Jari. Muito obrigado, Josi. Eu tenho... Eu tenho um... Não tem a ver, mas tem a ver. Eu acho que é uma habilidade bem importante. Eu deixei separada, porque não está tão ligado à questão de computador, enfim. Mas os jovens hoje, a gente está na era da comunicação, e eles sabem muito bem se comunicar, fazer stories e vídeos no TikTok, enfim. Mas a comunicação ainda precisa ser aprimorada nos jovens hoje, né? Eu acho que é algo que é bem interessante a gente falar, porque tem essa dificuldade, às vezes, de expressar. Eu sei muito conversar com os meus colegas via WhatsApp, eu sei muito conversar e fazer vídeos para o meu canal do YouTube, mas eu não sei conversar, né? Presencialmente, eu não sei chegar pessoalmente e expressar o que eu preciso. Acho que isso é importante também, é uma habilidade importante, porque, às vezes, tu não vai ter o conhecimento na informática, mas se tu chegar e dizer, Josi, eu não sei, mas tu me ensina, né? É, eu posso aprender com o outro, então eu posso expressar, eu posso dizer, eu não sei, mas tu me ensinar, eu vou anotar, eu vou repetir, eu vou aprender. É isso aí. Então, e existe muita essa dificuldade hoje em dia, né? De expressar. E uma das competências realmente bem exigidas, né? Competências comportamentais mesmo, né? Exato. A gente vê muitas, ah, eu sei tudo, eu sei tudo, mas na hora do bate-papo ali, da conversa, da interação com o colega, a gente até fez alguns trabalhos com os jovens aqui de comunicação não violenta, né? Porque o que acontece com a comunicação violenta é que as pessoas, hoje em dia, elas estão impacientes. Então, assim, deu alguma coisa errada, elas já não querem mais, já desistem no meio do caminho, e aí isso tudo gera um efeito cascasa, porque não é só você que está sendo prejudicado com a desistência, mas todo um processo de trabalho, seus colegas, a empresa em si. Então, assim, né, jovens, não desistam, né? Quando as coisas estiverem difíceis, como a Jália falou, perguntem, vão atrás, busquem, busquem conhecimento, né? Então, eu acho que é uma das chaves aí de competências que o mercado de trabalho está exigindo, e realmente, você ter esse diferencial vai te levar a um caminho bem legal aí no mercado de trabalho. É o trabalho em grupo, né? É o trabalho em grupo. Exato, exato. Ó, esses dias eu atendi uma pessoa via WhatsApp, a gente tem um WhatsApp aqui, a gente faz atendimentos, e aí a pessoa queria um currículo dela, e eu disse, olha, eu não tenho teu currículo, mas eu posso te mandar um currículo meu que seja exemplo, e que vá te ajudar a editar o teu currículo. A pessoa de ensino superior tinha acesso ao Word e tudo, e ela disse, eu não... Eu queria pronto, eu queria que tu me enviasse pronto, eu não queria... Eu não queria editar, eu queria que tu me enviasse pronto, porque eu já quero imprimir. E aí, quase, a pessoa, mas a questão de, olha, ela poderia me dizer, eu não sei, ou eu não estou com... não tenho Word no meu celular, eu não consigo fazer agora, ou editar agora, e eu preciso para agora. Mas veja a necessidade de se comunicar. Se ela me contasse isso, não ia ficar parecendo que ela queria algo pronto e não passar o trabalho de editar, sabe? É a sinceridade também, né, gente? Porque, assim, é mais fácil ser sincero, às vezes, né? Não precisa ficar dando desculpa, né? É, exatamente. É, eu acho que com essas dicas maravilhosas, né, gente? Dicas finais. As dicas finais, a gente pode finalizar esse episódio que foi maravilhoso. De verdade, se você que está escutando for um jovem e não estiver com um caderninho anotando tudo que elas falavam, você está perdendo. O currículo pronto depois do podcast. tu começou um ser humano perdido, transiunte, e agora você já está, já botou seu terno, já está na porta da empresa. Se não anotou, escuta tudo de novo e anota fazendo favor. A pessoa começou o podcast, ela já sabe as habilidades que ela precisa, ela já sabe como fazer o currículo e como conversar com a empresa na hora de entregar o... Primeira coisa... Está com o emprego na mão. Uma das coisas mais importantes, ela já entrou no seu Spotify e passou The Weeknd, passou Ariana Grande, passou... Fala um podcast legal aí. Pode pá, o Jovem Nerd, e entrou no nosso para saber como... A pessoa já tem a vontade, ou seja, daí para frente é só sucesso. É isso, é verdade. Então, eu só queria agradecer novamente as meninas que participaram aqui, a Jari, a Josi, lá do CIE. Muito obrigado, gente, por vocês... lembrar da gente. Imagina, capaz, vocês são o nosso braço direito. A Jari já... Eu acho que é o terceiro, né, Jari, que já está participando. Segundo, eu acho, não é? Não, terceiro, a gente gravou dois? Ah, não, é porque um a gente perdeu. Opa! Beleza! É uma estrela móvel aqui do podcast, já pode considerar uma estrela móvel. Já pode considerar uma estrela móvel, aqui ela vai e volta de vez em quando, é sazonal. E voltará outras vezes, ambas voltarão outras vezes. Porque é muito importante falar sobre isso. Sim. Com as aulas também, a gente está aí, né, para estar esclarecendo dúvidas, compartilhando ideias, aprendendo também, e estar aí envolvida nos projetos aí da sociedade, da comunidade, que é para isso que o trabalho do CIE, né, faz aí para a comunidade. Perfeito. Não, pode falar, pode falar. E para finalizar o podcast, a gente sempre pede para os participantes, né, Felipinho, uma music. Uma music. A Jari já pediu mas antes de a gente finalizar mesmo, é bom para a Josi, dessa vez a gente vai pedir para a Josi uma música para finalizar, tá, Josi? Então já vai pensando. Enquanto você pensa, eu vou falando o quê? Sobre as nossas redes sociais. Ah, é verdade. Siga o arroba a Turminha do Suca nas redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, aqui no Spotify ou outra rede que você esteja nos escutando. Pode precisar da Turminha do Suca ou o podcast Papo de Turma. Siga também o Programa Amabil nas redes sociais que é só pesquisar Programa Amabil no Instagram, no TikTok, no YouTube que você encontrará vários conteúdos maravilhosos sobre ciência. Então, vai lá. E se você se interessou para ir na busca do seu primeiro emprego e se você está aqui na nossa região de Santa Catarina, se não me engano o CEE é um projeto nacional, né gente? Depois vocês conseguem confirmar isso para mim? Isso sim, nacional. Então você entra aí no www.ciee.com.br, acha o polo mais perto da sua casa e já se cadastra para entrar no mundo do trabalho e ter o seu próprio dinheirinho e se capacite como o Jaider. Ó, o Jaider está diferente como o André acabou de falar para a gente. O Jaider é nosso aqui também. E o CEE Santa Catarina ele tem um site próprio. Opa! É www.ciesc.org.br É isso aí, você jovem catarinense mancebo entre aí no CEE SC, é isso? Isso. E faça o seu cadastro no CEE que com certeza você já entrou aqui já está com vontade e vai conseguir, gente. Sim. Vai conseguir. Como dizem aqui na nossa região já é meio para a minha data. É mesmo, porque eu e o Filipinho somos cria do CEE. A gente é cria de CEE. Eu já estou aqui na CRED faz 5 anos. E o Jaider também é nosso. É, o Jaider passou pelo CEE também já está quanto? Há 6, 7 anos na CRED de Succa? Sim, também. Então, olha, eu já fiz vários estágios também através do CEE. Então pronto, gente. Então, é tudo cobre criada. 100% do elenco. 100% do elenco passou no CEE. Então, agora sim o pedido de música. Então, a gente conversou aqui, né? Então, eu não sei se rola mais um Beatles aí para a galera. Agora sim. Tem alguma música específica ou posso escolher na hora de edição? Come Together? Come Together Right Now Over Me Muito boa, muito boa. Ai, a gente esqueceu de falar que é o Felipinho que canta, né? A música. Exatamente. Não precisa nem colocar música. Tu pode cantar. Vai vir a nossa banda agora. Já está vindo o Come Together de fundo. Vem banda. Vem banda. Muito obrigado a você, ouvinte, que nos escutou até agora. Lembre-se, siga nas redes sociais. Um beijo, um abraço, faça suas vacinas e até a próxima. Até mais. Esse cadastro no CIE. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. É isso, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.